O olho não abre. Vamos lá. Fala, galera. Salve, rapaziada. É isso daí. Acompanhando conteúdo exclusivo do vlog. Não estamos em live nesse momento. E estamos aqui no zoológico conhecendo o chat de toda a galera. Demos um rolê no zoológico hoje. Liminha fez a live. Estamos dando esse rolêzinho aí. Não conseguimos ver o leão. Mas no dia de hoje, vamos resumir. Teve rolê na rua. Almoço. Feira. Encontramos alguns jogadores na frente do hotel. E zoológico. A questão agora é onde vamos jantar.